Ae galera, ae galera, é o seguinte, hoje tem festa, mas tem festa rígida, da favela, o dress code é a vaiana e calção Fala pra galera que tem festa na favela, a gente traz calor amor e umas quantas mulheres pra nós É tudo irmão e nós Fala pra galera que tem festa na favela, a gente traz calor amor e umas quantas mulheres pra nós É tudo irmão e nós Mas amanhã volta tudo a mim, mas rotina, traçam umas carnes a seguida pra ir, baby Amanhã eu penso no amanhã, mas hoje aqui eu quero sentir esse mundo na palma da mão Mas amanhã volta tudo a mim, mas rotina, traçam umas carnes a seguida pra ir, baby Amanhã eu penso no amanhã, mas hoje aqui eu quero sentir esse mundo na palma da mão Mas amanhã volta tudo a mim, mas rotina, traçam Ai meu Deus, enquanto esse flow sai, põe o volume high, com o flow sai, que eu dou vibes Faeste e peça picanha na brasa, essas frescas não mates, eu vou cá seja o caso, porque eu Sou portuguista, só eu sei porque é que não fico em casa Ai, 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 só eu sei porque é que não fico em casa Quem me dera ter ficado em casa, diz a minha dama que eu não vou pra casa Fala pra galera que tem festa na favela, a gente traz calor amor e umas quantas mulheres pra nós É tudo irmão e nós Fala pra galera que tem festa na favela, a gente traz calor amor e umas quantas mulheres lá É tudo irmão e nós Mas amanhã volta tudo a mim, mas rotina, traçam Mas carnes a seguida pra ir, baby Amanhã eu penso no amanhã, mas hoje aqui eu quero sentir esse mundo na palma da mão Mas amanhã volta tudo a mim, mas rotina, traçam Mas carnes a seguida pra ir, baby Amanhã eu penso no amanhã, mas hoje aqui eu quero sentir esse mundo na palma da mão Mas amanhã volta tudo a mim, mas rotina, traçam Eu digo longa, a vida a via é longa Aos carros do meu lado que não deem tudo já que a via é longa Meu pipa ao pé para recordar, não para esquecer a história Meus farais mandem bafos para o ar e gritem vida louca Viva a vida, broda, muito mano que era mais vivo Hoje apenas chora porque já vê de longe o fim da corda Eu sou da vida, sou da vida e vou dar vida à tropa Até o fim, ser humilde ao que me define a ponta Mano, os bifos que quiserem, sou servido Morrerão com o vosso veneno e no final vou pôr na minha conta Portanto, bora à praia, anda, curta a nossa vibe Canta a calça do Havaiena e traz-me o rabo da Havaiena Fala para a galera que tem festa na favela A gente traz calor, amor e umas quantas mulheres para nós É tudo irmão em nós Fala para a galera que tem festa na favela A gente traz calor, amor e umas quantas mulheres para nós É tudo irmão em nós Traz só umas carnes a seguir da praia Amanhã eu penso no amanhã Mas hoje aqui, eu quero sentir esse mundo na palma da mão Mas amanhã volta tudo a minha rotina Traz só umas carnes a seguir da praia Amanhã eu penso no amanhã Mas hoje aqui, eu quero sentir esse mundo na palma da mão Mas amanhã volta tudo a minha rotina Traz só Mas amanhã volta tudo a minha rotina